Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Hoje é o quarto vlog da minha viagem na Dinamarca. Se você é novo por aqui, os outros sábados eu lancei o restante do vlog, a parte 1, 2, 3, e esse é o quarto, é o último, porque hoje é o último sábado do mês. E se ainda sobrar alguma dúvida sobre a Dinamarca ou sobre essa viagem, deixe nos comentários que eu vou responder todo mundo, ou me procure lá nas redes sociais, arroba Maria Quer Viajar, que eu vou ajudar ao máximo que eu puder. Inscreva-se no canal, deixa seu like e excelente vídeo. Tchau! Tchau não! Vai assistir o vídeo, que está maravilhoso! Final do dia, agora a gente veio comemorar o aniversário da minha amiga Carol. Vocês devem ter visto no Storcy durante esse vlog de viagem. E a gente veio num pub! E eu vou mostrar pra vocês que está tendo música ao vivo! Você está feliz com o aniversário, Carol? Tchau! 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 Vamos brindar, Carol! Tchau! Tchau! Olha só o brinde de aniversário! Quais são as regras, Cassio? Beber até acabar! É aniversariante, a gente pode desistir. Mas ela tem que continuar. A Carol tem que tomar quantas? Pelo menos quatro. Quatro. Pelo menos. A gente fez alguns amigos dinamarqueses aqui no bairro. A gente fez alguns amigos dinamarqueses aqui no bairro. Mais um lago congelado aqui no dinamarca. Olha os sismes. Olha só pra vocês como que é um rei bão, um corvo, de nadar. Isso aqui é um corvo muito bom pra você cair de cabeça. Bem divertido. Como vocês sabem, a Dinamarca é um colegre e a gente não consegue deixar de conhecer a roda. Sim. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E eu vou mostrar um pouco pra vocês Oi E eu vou mostrar um pouco pra vocês E eu vou mostrar um pouco pra vocês